Olha que produto interessante que acabou de chegar aqui na Baby Time, na nossa sessão de enxoval. São toalhas. É uma toalha de bebê, né? Ela é atualhada de um lado, de um lado ela é atualhada e de outro ela é malha. Ó, então pra vocês terem uma noção, é um tecido duplo, olha que legal, ó. Tem os dois lados, ó, malha e atualhado, né? E o bonitinho é que ela tem o capuzinho, então o bebezinho capuz no centro, que facilita pra trocar. Você vai envolver o bebê aqui, ó, pronto. O bebezinho já vai ficar aqui quentinho, saiu do banho, tá? Várias opções de estampas e cores. R$ 39,90 essa toalha com capuz no centro, com o capuzinho enfeitando, né, decoradinho. Fica muito gracioso no seu filho. Você encontra aqui também na nossa sessão do enxoval. Toalha com capuz, R$ 39,90. Vou falar de um produto que o seu filho, a sua filha usa o ano inteiro. Azul marinho. Com certeza na escola, a maioria das escolas aqui em Ribeirão adotam azul marinho, né? Então, você encontra aqui também as bermudas. Vou mostrar as bermudas aqui, ó. No caso aqui pra menino. Tem a opção aqui com bolso lateral, tá? Ela é intactel, fácil de lavar. R$ 21,90. Tem a opção, bermudão, sem o bolso lateral, toda lisa. R$ 18,90. E essa aqui é do 4 ao 8. E essa menorzinha aqui, também R$ 18,90 sem bolso, né? Pra menino. Pra menina, gente, é a tradicional leg. Eu vou mostrar também pra vocês. Além da bermuda, você encontra a calça marinho aqui também. Olha só, é uma calça de tactel, né? Esse tamanho aqui, ela tá do 4 ao 8. R$ 39,90. Também marinho, que fica fácil pra usar com o uniforme da escola. E a menor aqui, do tamanho 1 ao 3, R$ 36,90, né? Também de tactel. Aqui na Baby Time, na 9 de julho, R$ 505. E pras meninas, também roupa que usa o ano inteiro, a leg, a azul marinha, aqui do 4 ao 8, R$ 19,90. E aqui a menorzinha, do 1 ao 3, R$ 15,90. Com certeza, sua filha usa isso na escola, usa no dia a dia. Você encontra a azul marinha o ano todo aqui na Baby Time. Olha, eu nem ia mostrar esses produtos aqui, mas acabaram de chegar. E você que gosta de uma novidade, você que gosta de antecipar, com certeza você precisa de peças pro outono e inverno. Porque as da coleção passada já estão curtas, não servem mais na sua filha, né? Então, eu vou colocar pra vocês aqui, em primeira mão, as primeiras peças que estão chegando aqui na loja da coleção outono e inverno. Lembrando que a gente recebe outono e inverno, começa a receber agora, mas eu continuo com a coleção de verão o ano todo. Então, você já encontra aqui os lançamentos, os primeiros lançamentos de outono e inverno. Olha só que graça. Minhas fofurinhas eu tô levando pra ela já. Esse lançamento, essa novidade aqui, essa aqui com a leg de oncinha. Vou colocar uma outra opção aqui também. Olha que legal aqui, esse conjunto. Muito bonitinho também. Esse tá no tamanho 1 ao 3. Só pra você ver, conhecer um pouquinho do que tá chegando aqui na Baby Time. Que são as primeiras peças da coleção outono e inverno. Além dessas, a gente tem as peças básicas, né? Que você usa por baixo, você usa pra complementar. Aqui pra um menino também, já lançamentos da coleção outono e inverno, né? Um conjunto. Olha que graça esse outro com a calça marinha e com verde. Eu achei muito bonito com o capuz, tá? Então, assim, aqui a gente já tá recebendo as primeiras peças da coleção outono e inverno. Você que gosta de antecipar, não quer deixar pra última hora, certamente a próxima estação aí vem o frio. O que você tem em casa já não serve mais. E você já começa a encontrar aqui as primeiras peças da coleção outono e inverno. E lembrando que normalmente o bebê que usa, né? Começa a sentir, mudou o tempo e tal. A gente procura sempre as primeiras peças pro bebê. O diretor tá mostrando algumas imagens das primeiras peças da coleção outono e inverno. Que a gente começa a receber aqui na loja. Mas eu quero lembrar que a gente tem constantemente, o ano todo, as peças da coleção verão. E eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhe algumas, tá? Esse conjuntinho aqui, ó, de shortinho, ele é malha. O short com a batinha. R$ 49,90 o conjuntinho. Um outro conjuntinho aqui também, de short com a batinha. Olha que gracinha, malha, fácil pra lavar e secar. R$ 41,90. E esse outro conjuntinho de bata com a leg, é R$ 46,90. Como eu disse, o ano todo a gente tem também as peças pro verão. E já tem as novidades. Começa a receber as novidades do outono e inverno. Mas você encontra aqui, durante o ano todo, as peças de verão. Que além dessas que eu mostrei em detalhe, vocês vão dar uma olhada nas imagens aqui na sessão. Agora estamos aqui na sessão de calçado. Aliás, é uma sessão que a gente vem ampliando cada vez mais aqui na loja, né? A gente tem um calçado que complementa a roupa. Você encontra várias marcas. E eu tô mostrando aqui nesse bloco pra vocês, uma sessão de calçados da Clean, né? Aqui esses primeiros modelinhos aqui, os sapatênis pra bebê. R$ 69,90, todo em couro. Aqui várias opções de modelinhos em cores, né? Com velcro, fácil pra calçar. Esse outro ao lado aqui, eu acho muito interessante também. É um tênis também da Clean. Aqui R$ 54,90. Esse outro tênis aqui, eu acho fantástico. É um tênis já bem funcional pra escola também. A criançada gosta bastante, bem colorido. R$ 89,90. Várias outras opções de cores. E a papete, que faz o maior sucesso também. Faz pra calçar, usa o ano todo. R$ 54,90. Então, nessa sessão aqui, nós estamos mostrando calçados da Clean. Agora, uma super promoção em sapatinhos em couro, da Gamba, aqui na Babytime. Eles estão num preço muito legal, gente. Todo em couro. É super fácil de calçar. Ele tem a aberturinha aqui atrás pra facilitar, não machuca o pezinho do bebê. Ele é aqui pra criança dar a primeira passada. Tem um apoio de pé aqui. O soladinho dele é sempre repartido. R$ 69,90. Esses sapatinhos todos em couro aqui na Babytime. Além desses modelos e essas coisas que vocês estão vendo, existem outros aqui na loja. Dá pra colocar na TV algumas opções, né? Mas você encontra outras opções aqui na loja. R$ 69,90. Os sapatinhos em couro aqui da Gamba, na Babytime. Olha, inclusive esses docinhos aqui pras meninas também, né? Tem a famosa bonequinha aqui, que é um modelo clássico, usa o ano todo. A sandália, enfim. Muito legal. São todos sapatos em couro, da Gamba, por R$ 69,90 aqui na Babytime. Mais um item em promoção aqui na loja, que com certeza a sua filha vai adorar. São as rasteirinhas. Olha que legal, várias opções de cores. É um calçado que fica bonitinho no pé. Modelinhos diferentes também. Fica uma gracinha no pé da sua filha. E sabe quanto, gente? R$ 39,90 essas rasteirinhas que vocês estão vendo aqui. É um chinelinho que ela usa em qualquer situação do dia a dia, né? Mais um produto em promoção aqui na Babytime. As rasteirinhas por R$ 39,90. Nesse bloco nós vamos falar sobre um produto interessante. Uma sugestão de produto para presente. Além das tradicionais roupas, sapatos, toda a parte do enxoval que a gente já mostrou ao longo do programa, eu vou mostrar aqui algumas outras sugestões para presente que você também encontra aqui na Babytime. Olha só que presente original. Aqui é a pantufinha para um recém-nascido ou para um bebê. Ela é muito bonitinha, vem com o bichinho, com o cachorrinho aqui que vocês estão vendo. Ela tem elástico aqui no pezinho para fixar no pé do bebê, para ficar com o pezinho quentinho, protegido. Aqui embaixo ela é emborrachada, tá? E aí tem várias opções. Tem de bolinha, tem ela com a bolinha maior, tem com a bolinha menor aqui. Opções de cores, de repente neutro, vermelho, verde, amarelo. Você não sabe o sexo da criança. Então você que, mesmo você que não tem filho, mas precisa comprar um presente, pode ter certeza que aqui na Babytime, na 9 de julho 505, você vai encontrar várias opções. Entre elas aqui é a pantufa. Além da pantufa, eu coloco a sugestão também da naninha. Gente, naninha é aquele paninho que antigamente as crianças carregavam aquela fraldinha, aquele paninho que ficava pegada, né? Olha que interessante agora como é que fica a naninha. É um paninho também que a criança vai carregar. Ela vem com o bichinho e aqui, ó, tem um botãozinho para você colocar a chupeta, se for o caso, tá? Então a criança vai carregar um paninho bonitinho, com o bichinho, né? E também como várias opções de cores aqui. Estou mostrando aqui a cor de rosa, tem azul, tem vermelho, amarelo, enfim. E nesse item presente aqui, nessa seção que eu estou mostrando de pantufa e de naninha, a gente conseguiu uma super negociação com o fornecedor aqui a um preço muito legal para você presentear, R$19,90. Tanto faz a pantufa ou a naninha, a R$19,90, né? Uma opção interessante, original para presente, né? Que você também encontra aqui na Babytime. Outro presente original e diferente que você também encontra aqui na Babytime é esse jogo de lençol para carrinho, tá? Ele vem com três peças. É o lençol de baixo com o elástico, o lençol de cima e a fronha. Porque o carrinho, gente, funciona também, às vezes, como a criança usa como bercinho, ainda quando é pequenininho, ainda fica ali do lado da mãe. Olha aqui as estampas. Tem várias opções aí para menino, para menina, neutro. Às vezes você vai dar um presente e não sabe o sexo da criança. Beige sai muito, azul marinho também, enfim. Vermelho é uma cor também que você não erra presenteando, independente do sexo da criança. Mesmo você que não tem criança em casa. Às vezes tem um amigo do trabalho que vai ter bebê, enfim. Você pode saber que aqui na Babytime você encontra várias opções de presente, né? Como tradicionalmente as roupas, macacão, bode, os sapatinhos, que é um presente interessante também. Brinquedos, gente. Nós temos uma sessão de brinquedos também específicos e direcionados para bebê, que também é um presente interessante. Lembrando que você também tem muitas opções de presente aqui na Babytime, na 9 de julho, 505. Além dos produtos que a gente apresenta aqui no programa, você pode acompanhar a loja também pelo nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br babytimeribeirão. A gente coloca sempre novidades, dicas, sugestões, enfim. Tem sempre novidades para vocês também na nossa página do Facebook. E eu vou encerrar o programa aqui da sessão da menina bebê, lembrando que a gente trabalha desde o bebê, na parte do enxoval que a gente mostrou em detalhes aí nesse programa, o kit de berço, a bicama, a saia de berço, a almofada de alimentação, a cortina. As toalhas, as bolsas, enfim. Depois fomos para a sessão de sapatos, para as roupas também. Então você encontra várias opções de produtos para a sua filha e para o seu filho, desde a parte do enxoval até a roupa e o calçado, aqui na Babytime, na 9 de julho, 505. Muito obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho